Porque na noite dessa quarta-feira, véspera do depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, na CPI da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal autorizou que o político não compareça à sessão e caso vá, poderá ficar em silêncio, que é uma coisa que eu tô precisando aqui também no momento, ok? A decisão partiu da ministra Rosa Weber e na decisão ela apontou que a convocação de Wilson Lima desrespeitaria cláusulas pétreas e princípios sensíveis da Constituição Federal relacionados à regra de não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, salvo nos casos excepcionais estabelecidos na própria Carta Magna. O governador do Amazonas era esperado pelos senadores para responder sobre os desvios de verbas públicas, sobre o colapso de saúde no Estado, sobre a crise do abastecimento de oxigênio em hospitais e a oferta de hidroxicloroquina para os pacientes. Zé Maria Trindade, você quer colocar alguma coisa antes? Antes de você chamar o Zé, só uma atualização, porque já começou a CPI hoje. Exatamente, já iniciamos. E o governador não foi mesmo, ele tinha a possibilidade de ir também e ficar em silêncio, ele preferiu não ir, então agora os senadores estão aprovando ali requerimentos e outras convocações. Ok. Zé, o foco da CPI agora vai ser investigar o chamado gabinete paralelo? Pois é, e antes de mais nada, queria dizer, Camila, que você é uma forte candidata para presidir essa CPI, viu? Está treinadinha. Você acha que estou a altura, Zé? Você está muito mais alta que o Renan. Está muito parecido. Olha, Camila, essa decisão da ministra Rosa Weber, ela é muito mais profunda, porque ela diz o seguinte, que alguém que já está sendo investigado, ou seja, já está no processo, essa história do direito não dar a oportunidade de criar provas contra ele mesmo, desobriga a ir à CPI. Então, é muito mais profundo do que simplesmente dizer que um governador não deve ser convocado, mas que o investigado não tem a obrigação de ir à CPI. E isso desmonta a possibilidade de CPI e tira do foco a real importância da CPI, que é investigar esses desvios. Então, os outros governadores não têm nem a possibilidade de comparecer e também os acusados. Se alguém se diz, ah, eu já estou sendo investigado, não preciso ir na CPI, mesmo que seja para ficar em silêncio. Então, a decisão da Rosa Weber foi muito além. Mas ela deixou a possibilidade dos governadores aceitarem o convite da CPI para comparecer. E aí, o Wellington Dias já antecipou, não sei agora, depois dessa decisão, já antecipou que ele pode ir ao plenário da CPI como convidado. Isso desmonta, porque o principal objetivo da CPI deveria ser exatamente investigar o convidão, ou seja, o desvio de recursos públicos federais mandados para os estados e municípios. Ok, Zé. Joel, o foco da CPI agora vai ser investigar o chamado... Com essa decisão, aliás, não fica parecendo apenas que o governo federal é culpado pela crise sanitária? Cada instância de governo tem a sua instância de investigação parlamentar, né? A instância do governo federal é o Congresso, a instância de governos estaduais é a Assembleia Legislativa, a instância de municípios é a Câmara de Vereadores. Eu estava lendo aqui de denúncia de corrupção em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, o Adrílis vai estar aqui dizendo, não, tem que levar o prefeito de Cachoeirinha para a CPI, lá em Brasília, para discutir o desvio de verbas. Adrílis, o governador bolsonarista, Edson Lima, do Amazonas, já está sendo investigado, tem que ser investigado, sim. Querem trazer para a CPI, que tragam para a CPI. Agora, o foco dela, claramente, deveria ser o governo federal. Isso aí é diversionismo para não olhar os crimes da estratégia do governo federal. Toda corrupção tem que ser examinada e julgada e investigada, desde a de Cachoeirinha até a do governo federal. Agora, todas no mesmo inquérito, isso é pedir para não acontecer nada com ninguém, né? Inclusive com os governadores e prefeitos. Ok, Joel. Adrílis, os governadores, eles estão sendo blindados pelo STF? Não tenha mais remota dúvida. O discurso desse comentário do Joel é o discurso ipsis literis do Renan Calheiros, do Omar Aziz. Eles querem exatamente fazer uma CPI política. Eu sou o Ador Turmira. Uma CPI política. Você está com o Collor. Você me interrompeu na minha, agora... Não, não te interrompi, não. Uma CPI abstrata, uma CPI sem nenhum tipo de mérito. Tudo bem, a CPI não tem por mérito investigar governos e municípios, mas ela tem que seguir o caminho do dinheiro, sim. E o caminho do dinheiro leva a desvio de dinheiro público em compra de EPCs, de equipamentos, de máscaras, de vacinas, de absolutamente tudo por prefeitos e governadores. Esse é o grande problema da CPI. É governador e prefeito que roubou dinheiro público para acabar com a pandemia, para acabar com o Covid, para salvar vidas. As pessoas foram mortas por corrupção desses prefeitos e governadores. E o Renanzinho e o Omar, com a sua anuência, né, Joel? Só querem investigar gabinetes paralelos, ou seja, vozes científicas, compra de remédios para salvar vidas, a compra de vacina antes de todo mundo que o Brasil deveria ter feito e não fez, e faz, apesar de tudo, a quarta maior vacinação do mundo. E a Rosa Weber, a Rosa Weber, endossar isso é parte de um esquema, de um establishment, que tem, inadvertidamente, por um candidato corrupto, que é o Lula, que parece que é o candidato do establishment, do STF, da CPI, de todo mundo. Foi o Lula que matou na pandemia, foi o Lula. Foi o Lula, foi o Lula, foi o Lula. Só pode ser isso, só pode ser isso. Ah, o Bolsonaro matou gente, o que mata a corrupção. E você, Joel, quer colocar debaixo do tapete. Você é um defensor de corruptos, nada. Você é um defensor de corruptos. Você é um defensor de corruptos, Adriano. Renanzete, Renanzete, número um, Joel. Você é um defensor de corruptos, Adriano. Negócio, gente. Agora, chama a prefeitura de Cachoeira. Tô pensando ontem, né? Tô pensando ontem, né? Tô pensando. É um diversionista sem vergonha, sem vergonha. Abrir o Joel. Ok, ok, meninos.